Música 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 Sem maldade, esse é o fim. Ela brilhou com a olhadinha e falou assim, ah, será que vai ser o fim assim? Deixa eu ver direito, deixa eu ver direito, pode crer. Ah é, é muito feio, pode apagar e nunca mais acender. Mano, ele tá louco. Vamos, gente. Já, o chá e com vontade. Valeu quem gostou, nossa imagem, Dereck. Valeu quem gostou, nossa imagem, a Jota. A Jota é o problema, a gente mandou a gente tudo que vai. A Jota é o problema, a gente mandou a gente tudo que vai. Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Foi 1 a 0 para a Jota. Moleque, você é bem importante. Caralho, rimando bastante. Beijinho no ombro com arrogante. Foda-se, eu que estou rimando. Eu não posso fazer nada. Se uma Jota está se incomodando. Tá ligado? Foto inverso. Hoje na batalha vai se foder. Ainda bem que eu fico com a pateia. E não rio para você. Tá bom, não falei nada. Você não está incomodando a Jota. Você está incomodando o quebrada. Gritaram e malando o Dereck. A batalha é de rima. Tem que rimar o final. Você não sabe e a gente te tira. Ah, CBO. Ele está gritando que não é louco. Você acabou de tirar a bota. Eu não estou entendendo. Eu te espanco. Acho que ele cheirou sim. Olha o tubinho do nariz branco. Mentira. Mentira, eu não estou cheirando. Você conhece a Jota. Quando ele está batalhando. A de vinha. Eu não tiro um pó. Oh. Só cheiro a singa da sua voz. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tira a fila da minha vó, tira a fila só Quando eu tô organizando, você já tá o menor Mas não é uma cara, a gente se tá apoiando Tira a fila da minha vó, mas na verdade é sem caô Porque eu tiro a fila da minha vó, eu tiro a fila de uma fú Tem um menino, não vem periférico, caralho Vamos lá, peraí, começa a semana Mari do quem gostou da semana de Amerika Mari do que gosta da semana de Amerika E a Jota A Jota 2x0 Mas muito barulho Por Derick Que porra de cor é esse de terceiro